Eu sou o Rei do Rock Veio pela mata, para mim é legal Respiro o ar puro, tudo bem natural Adoro muito verde porque sou um sonhador E solto meu rugido quando vejo um lenhador Pra ser o Rei da Selva, tenho sempre que cuidar Do rio e da floresta que é o nosso lugar Não estrague nossa casa com essa tal poluição Senão eu fico bravo porque eu sou o leão Eu sou o leão Eu sou o leão Eu sou o leão Uhul Uhul Passeio pela mata, para mim é legal Respiro o ar puro, tudo bem natural Adoro muito verde porque sou um sonhador E solto meu rugido quando vejo um lenhador Pra ser o Rei da Selva, tenho sempre que cuidar Do rio e da floresta que é o nosso lugar Não estrague nossa casa com essa tal poluição Senão eu fico bravo porque eu sou o leão Eu sou o leão Eu sou o leão Eu sou o leão Sol leão, sol leão Sol leão, sol leão Sol leão, sol leão Web, sol leão Eugelio!